Eu, apesar de ter nascido no interior, aqui no interior de Campo Novo, perto de Palmeira das Missões, eu me criei com meu pai. Meu pai era um pequeno agricultor, era músico nas horas, nos finais de semana, e ele tocava violão e gaita. Então ele que me deu o primeiro instrumento foi a gaita. Com oito, nove anos eu ganhei, e digo pra você que eu não tive muita dificuldade em aprender dentro daquela limitação do local onde a gente vivia e morava, eu fui aprendendo. E eu ouvi o meu pai ouvindo as rádios de São Paulo, do Niki Tinoco, ouvi os programas de Porto Alegre, do Teixeirinha, o Rodeu Brincoringa, e tantos outros. E eu me criei ouvindo isso aí. Só que quando eu resolvi mudar pra Passo Fundo, e o meu objetivo não era nem seguir na música, mas sim estudar, queria fazer faculdade, fui pra lá pra isso. Eu conheci... Mas não faculdade de música em específico? Não, eu queria ser dentista. Olha só! Isso daí pra mim é uma surpresa, não imaginava. É, mas rodei em dois vestibulares e não deu pra seguir no que eu queria.